Bem pessoal, estamos em frente ao terminal de integração da Beira Mar. Conforme prometemos no último programa, estamos aqui acompanhando de perto. Como vocês podem ver, as obras dentro do terminal, elas continuam. E não apresentam nenhum sinal visível de avanço. De fato, o terminal se encontra em uma situação extremamente precária. Apresentamos como proposta a transformação desse terminal de integração em shopping de serviços. Assim como já aconteceu em outras localidades do país e do mundo. Nós podemos também fazer o mesmo aqui na cidade de São Luís. Transformar os terminais em shopping de serviços. Ao invés de olhar esse terminal como um problema, nós visualizamos o terminal como um canal de oportunidades. E vamos ouvir um pouquinho do que as pessoas pensam sobre essa possibilidade. Vamos lá. Uma boa ideia. Vai ter um desenvolvimento bastante legal para todos nós. Eu acho uma boa ideia. Porque aqui você não tem nem condições de exercer sua atividade direito, né? É verdade. Fica muito apertado. E tem que ter um local apropriado. E você trabalha aqui há dois anos e com esse recurso você mantém a sua vida e também da tua família. Com certeza. Eu fiz uma proposta para transformar esse terminal num shopping de serviços. Para que aqui dentro possa ter lojas, rede de fast foods, restaurantes, canais para que vendedores ambulantes possam prestar o seu serviço e tenha mais segurança. O que você acha dessa ideia? É uma ideia boa, né? Para movimentar o comércio. E como os ambulantes vendem aqui fora, muitas vezes para comprar a pessoa tem que sair do terminal. Ah, é uma boa, né? Porque a gente não vai precisar se deslocar muito para poder buscar uma informação. Eu acho importante. É bacana. E você? Eu também concordo. Eu acho que facilitaria muito a vida da gente que pega ônibus aqui fora. Excelente ideia para todos. Perfeito. O senhor sabia que essa proposta já existe em outras cidades como Salvador e Belo Horizonte? Não, não sabia não. Pois, a partir do momento que tem lá, a gente pode ter aqui também. Certo. Como vocês podem observar, as pessoas aprovam a nossa ideia, a nossa proposta de transformar o terminal num shopping de serviços. Ou seja, ao invés de um terminal ser um problema, o terminal passará a ser uma solução para gerar emprego, renda, desenvolvimento e garantir um serviço público com qualidade e conforto e segurança. Mas vamos ouvir também a opinião dos empresários. O que eles acham a respeito dessa proposta. Oi, Duarte. Tudo bem? Respondendo a sua pergunta sobre a viabilidade de um comercial ou um shopping dentro dos terminais, eu acho sim que é extremamente viável. A gente tem vários exemplos no Brasil. Belo Horizonte, a gente tem um shopping que só cresce, chamado Via Shopping. No estado da Bahia, a gente também tem shopping de sucesso em cima de terminal, junto com o terminal. E aqui em São Luís, eu acho que não seria diferente. Isso traz grandes benefícios para a população. Um deles é a diminuição no custo do deslocamento, que se só paga uma passagem para ir até o terminal. Chega lá, você resolveria grande parte das coisas que teria para fazer e voltava para casa com a mesma passagem. Esse é um dos atrativos. O segundo atrativo é que já é passagem de muitos e ele aproveitaria esse tempo de espera do ônibus para resolver alguma coisa. Então, eu acho que é de grande benefício. Eu acho que uma parceria com a iniciativa privada seria, eu acho que, viável para ambos os lados. E eu acho que a população ia ganhar muito com isso. Como nós podemos perceber, os empresários também aprovam essa ideia. Entendem que é uma ideia viável para gerar cada vez mais emprego, renda, desenvolvimento e garantir um serviço público com mais qualidade. Com certeza, se essa obra estivesse sendo realizada em parceria com a iniciativa privada, estaria sendo realizada de forma bem mais rápida. Enquanto isso, a gente acompanha de perto e as obras continuam a passos bem lentos. E aí Tchau, tchau.